Fala pessoal, tudo bom? Desculpa pelo atraso, aqui no Brasil, ainda é mais cedo né? Então eu acabei de almoçar, me atrasei um pouquinho, peço desculpa aí pra você... Oita! Ninguém me falou aí que era social, pô. Vocês estão todos bonitos, né cara? Pelo amor de Deus, vocês estão todos trajados aí, social. Eu tô de chinelo, sacanagem, vocês não falaram? Desculpa rapaziada, desculpa mesmo aí que eu não sabia que ia ser um negócio tão chique né? Aqui é verão, então eu tô assim de shorts e camiseta né? Então desculpa aí. Mas é que eu só queria gravar esse vídeo pra parabenizar os campeões aí do ano de 2021. Todo esse esforço foi um ano muito difícil, pra gente também foi muito difícil. Mas eu sei que com muito esforço o resultado vem. Então quero parabenizar todo mundo, não só os campeões que se esforçaram no ano de 2021. Porque em 2022 vai ser um ano muito bacana. Beleza galera? Então é isso aí. Ah, falar aquilo também? Ah tá, tá. Então galera, tem mais uma novidade também né? Já aproveitando o vídeo. Muita gente já me perguntou quando que eu vou visitar Portugal né? Que apesar da gente ser tão próximo, é um pouco longe. Mas 2022 vai ser o ano. Vou para Portugal este ano visitar vocês. Isso mesmo, estou muito feliz, muito empolgado de estar aí em Portugal. Eu não conheço, nunca fui para Portugal. Então para mim vai ser muito legal. Aquilo também? Ah tá, tá. Então tem mais uma novidade aqui. Eu acho que essa é a parte legal né? Pode falar mesmo. Então é, é isso aí galera. Esse ano eu não só vou visitar Portugal, como eu também vou participar de uma etapa. Isso mesmo. Vou estar aí competindo com vocês. Eu sei que o cenário em Portugal do Drift tem crescendo bastante. Gente, estou de olho e eu quero aí duelar porta a porta com vocês. Beleza? Vai ser em alguma etapa do verão. Então não posso revelar ainda qual que é. Mas fica aí o convite para todos os pilotos né? Já se inscrever nesse ano no campeonato. Porque eu quero dar na porta de vocês hein? E para o público obviamente vão assistir né galera? Eu quero ver a torcida portuguesa torcendo para mim viu? Beleza? Então é isso pessoal. Bruno Barr vai ficando por aqui. E se vemos no verão de 2022. Já estou com a passagem comprada hein? A mala já está pronta. Só estou esperando a data para ir conhecer vocês. Valeu rapaziada! É nóis!